tripulação preparar para o bolso e aí pessoal do youtube, beleza? estou vindo com um vídeo novo daqui uns dias nós vamos estar com uma surpresa no vídeo vamos estar, ó viajando a gente vai estar indo para uma praia e aí daqui uns dias a gente vai estar uns 10 dias, mas a gente vai estar viajando essa aqui é a minha essa do gatinho da minha esposa essa aqui é para eu guardar os maquiagens os perfumes para ela então eu irei daqui uns dias eu já vou estar gravando para vocês nós fazendo as malas e falando também para onde a gente vai estou gravando esse vídeo para vocês que estão seguindo mas está deixando para vocês a viagem vai ser perfeita quero que vocês acompanhem a nossa viagem venha viajar junto com nós valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri